O Palácio Episcopal, sede do governo diocesano, já tem definido o nome do novo chefe da Igreja Católica em Caxias, uma das mais importantes dioceses do Maranhão. Os sinos da Igreja Catedral de Nossa Senhora dos Remédios badalam intensamente neste momento, para anunciar que a diocese de Caxias já tem um novo bispo. O anúncio oficial foi feito durante coletiva de imprensa. Às oito horas da manhã, o atual administrador da diocese, Padre José Marques, entrou na sala, acompanhado de outros padres, e repassou o comunicado do Vaticano, dirigido à Igreja de Caxias. Certamente é com muita alegria que nós anunciamos o Dom Sebastião Lima Duarte, bispo de Caxias do Maranhão. Nós estamos felizes, ele é um maranhense nato, primeiro bispo maranhense, a diocese de Caxias. O novo hóspede do Palácio Episcopal, Dom Sebastião Duarte, vai dirigir a igreja e um rebanho estimado em 700 mil pessoas. Dom Sebastião Lima Duarte é natural da cidade de Carutapera, no interior do Maranhão. Nasceu em 1964. Foi ordenado padre em 1991. Atualmente é bispo da diocese de Viana, também no interior do estado. Padre José Ribamá conhece bem o novo bispo. A amizade vem dos tempos de seminário. O religioso elogiou a escolha feita pelo Vaticano. É um homem de muita fé, alegre, feliz, intuitivo, missionário, comprometido com as causas sociais, amigo do povo. É alguém que nós estávamos realmente precisando. É um presente de Deus para a nossa diocese. A comunidade católica festejou a decisão de Roma. O novo bispo é conhecido pelo trabalho missionário junto a comunidades por onde passou. Nós queremos o acolher com muito amor, com muito carinho, para dar continuidade à nossa caminhada. Vai ser muito especial, é muito especial esse momento a todos nós católicos. Dom Sebastião é o quinto bispo de Caxias. Seus antecessores foram Dom Luiz Marelin, Dom Jorge Tobias, Dom Luiz Dandreia e Dom Wilson Basso. O novo bispo será empoçado em fevereiro de 2018.